Música Aplausos, gritos para Mel Camboa! Olá, tudo bem? Olá, olá, como é que estás Jorge? A plateia é o teu fã clube? A plateia é o teu fã clube? Eu disse, Mel Camboa, gritaram tanto... É porque gostam, não gostam? Um beijo grande para vocês! Olha Mel, onde é que tu tens estado? Sei que tens estado a fazer fotografia, sei que tens estado a fazer rádio, cursos e agora vais estar conosco. É, parece que deu para encaixar na agenda. Eu como tenho um com o único vício trabalho, parece que dá para enquadrar, então desta vez estou de volta à TV. Estás de volta à TV. E vais ficar connosco todos os dias? Todos os dias, segunda a sexta. De manhã à tarde e à noite? Das 15 às 18. No Zimbando! No Zimbando! A Mel vai estar connosco no Zimbando! Olha que maravilha! Então, bem-vindo à casa. Muito obrigada, Jorge. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, eu quero saber então qual é a tua expectativa, o que é que tu tens preparado na manga, mas vamos falar também sobre lá fora. Agora, tu vais hoje participar no Quintalouco. O que é que tu trouxeste para o Quintalouco? Trouxe o meu pai e o meu irmão mais novo. Achas que eles vão aguentar aquela batida lá de fora? Vão, com certeza. Tem todo o teu gasto? Sim, sim, sim. Trouxe rapazes para não fazerem má figura, né? Tá bom, olha, eu queria saber quais eram essas tuas expectativas com relação à Zimbo e com relação ao novo programa para ti, neste caso um programa que já tem história, que vais apresentar. O que é que tu vais trazer de novo? Onde é que vais te encaixar? O que é que tu planeaste ser este Zimbando agora? Eu ainda estou a conhecer os bastidores, está a correr tudo muito bem, a produção é muito afável, a equipe é muito boa, são todos muito simpáticos e estão sempre a dar-me inputs de como é que funciona. Realmente, nos últimos anos o programa mudou um bocadinho a cara, eu sempre tinha aquela imagem do Zimbando quando começou e quando cheguei, quando fizeram uma proposta e comecei a dizer, bom, deixa lá ver o que é que você está a passar, comecei a ficar mais atenta e vi que tinha tido uma mudança muito grande. Então, com essa mudança, estou a observar um pouco mais para ver como é que me vou enquadrar, mas no fundo, no fundo, é trabalho de dupla, já estou acostumada. Só com a subuteca. Bom, bom, primeira coisa. Já te ensinou a dançar. Já, olha, eu tive como convidada um mês atrás porque vim falar do curso de fotografia, então ele já estava todo entusiasmado, vamos já fazer um programa e tudo mais. Deu uma bandeira e tal, ou as pessoas disseram, já desconfiava. Aí está qualquer coisa. É qualquer coisa, não, até que é muito simpático, muito afável, muito predisposto, olha, vamos fazer assim, tem muitas ideias loucas, ele é puro entertainer, né? Acho que também. Bailarino, cantor. Não fica só atrás a ideia. Sim, eu já deixei dançar aquele meu milindro fúrgico, era muito mal aquele meu milindro, né? Não, digam mesmo não. Tá bom, então, olha, muito obrigado e lá fora. Obrigada pelo convite, não tenho tática nenhuma. Só queres derrotar com a família. Vamos ver o que é que vai acontecer lá, porque hoje é domingo, é o meu dia de descanso, eu trabalho de segunda a sábado, portanto, estou um bocado malzinha, mas vamos ver se lá é uma pessoa ativa um bocado. Tá bom, obrigado.